Uma sessão polêmica em municídios Portelas. A ex-prefeita do município, Aurideia Santos, foi convocada pela Câmara Legislativa para se explicar sobre uma possível orientação do Tribunal de Contas. Que segundo uma comissão da Câmara, o TCE desaprovaria as contas da ex-gestora no período de 2012. A convocação de Aurideia Santos lotou o plenário da Câmara. Minutos antes de começar a sessão, um erro foi constatado. A orientação do TCE tinha ocorrido em maio de 2015. No mesmo ano, após a assessoria da ex-prefeita recorrer, o Tribunal voltou atrás com a decisão e orientou a Câmara a aprovar as contas da ex-gestora. Diante dos fatos e da falha da comissão, o presidente da Câmara teve que anular a pauta e se explicar. Vamos mandar o ofício para o TCE para que mande a resposta da falha que teve nas prestações de conta, porque temos 90 dias após a data de recebimento e vamos recorrer atrás da falha que teve para que seja votado. A notificação que nós tivemos foi da reprovação. Não tivemos acesso à documentação que veio, que a doutora recorreu às contas da ex-gestora. Durante toda a sessão, o Plenário da Câmara permaneceu exatamente desse jeito, lotado. O erro da comissão acabou anulando a sessão que votaria às contas da ex-prefeita. A Uribeia concorre às eleições para prefeito. Caso a falha não tivesse sido constatada e os vereadores tivessem votado contra as contas da ex-gestora, ela estaria impedida de ser candidata. A constatação do erro de análise da comissão causou revolta em alguns dos vereadores. Eu acho que o erro foi a própria Câmara. Os dirigentes da Câmara erraram. Já que eles têm um processo para votar umas contas contra essa ex-gestora, para eles, quando eles tomaram decisão dessa, tomaram decisão correta para não prejudicar, convocar um povo todo desse para vir aqui, para tentar decepcioná-la. A comissão não errou porque ela fez o parecer em cima da documentação recebida. Hoje ela está hábita, enquanto não chegar a notificação do tribunal, do qual nós vamos recorrer atrás, enquanto não chegar a notificação, ela está hábita para seguir a campanha dela. A sessão polêmica trouxe de volta o vereador Lucimar Rodrigues, que reassumiu após um ano afastado do Legislativo. Sou vereador eleito pelo povo, vou concorrer às eleições, resolvi tomar o meu lugar de voto para poder trabalhar, e mesmo pela defesa das contas de Dona Aurideia Santos. Então foi essa a minha posição.